envolve toda uma etnia de uma pessoa. E aí dentro desse tema, as empresas, cabem a cada empresa olhar para o futuro. E algo que nós temos falado a respeito desse tema, que é a indústria 4.0, é uma indústria que olha para frente, é uma indústria que olha para o futuro e eu acho que ter essa diversidade tem a ver também com a gente mostrar de fato o nosso país. O Brasil é um dos países com a maior diversidade do mundo. E como as empresas podem demonstrar isso? Como cada empresa pode colocar o DNA do nosso país, esse DNA que é inclusivo, esse DNA que tem variedade de crenças, variedade de valores, variedade de cores. E falar sobre isso, eu acho que tem a ver com a gente romper muitas barreiras, que muitas das vezes estão ligadas ao passado, mas é quando a gente... Aquilo que foi falado no tema é adaptabilidade. Preciso me adaptar hoje, preciso me adaptar ao agora. É só um, assim, aqui pensando, a gente já está no lançamento do iPhone 14. Só para você voltar no tempo aqui, quando saiu o iPhone X, as pessoas estavam com aquela coisa toda e a gente já está no iPhone 14. A gente já tem inteligência artificial. Hoje se debate a respeito de temas que não se debatia, a inclusão de raças. E eu acho que tudo isso tem a ver com o futuro. Eu acho que, na minha opinião, a empresa pode trabalhar nesse ponto de partida, olhando para o futuro. Muito bem. Tivemos mais uma pergunta aqui, mas acho que ela...